Oi gente linda, quem certinho com vocês? Hoje eu vou trazer 5 dicas que você como dona de casa precisa saber. Então minha amiga, pega a caneta e papel, senta aí, arrasta a cadeira que o vídeo está começando com dicas maravilhosas. Beijo grande, não se esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar a notificação toda vez que eu postar vídeo e de clicar em gostei se alguma dessas dicas é novidade para você e te ajudou de qualquer forma. Beijo meus amores, fiquem com meu senhor e a gente se encontra amanhã novamente. Anota aí a primeira dica. No meu banheiro eu costumo fazer o seguinte, eu retiro o lixo, pego um papel toalha, dobro duas vezes e umedeço com o aromatizante de ambientes da marca Koala, algas marinhas. Deixo bem molhadinho e aí a gente vai colocar esse papel toalha no fundo da nossa lixeira do banheiro. Em seguida eu venho com outro saquinho limpo, forro a minha lixeira e adeus aquele pedãozinho desagradável que costuma ficar neste ambiente. Super massa essa dica. Dica número 2. Você pode também pegar algumas gotinhas do aromatizante da Koala e colocar por dentro do nosso rolo de papel higiênico como vocês estão vendo nas imagens. Desta forma, toda vez que você movimenta o papel higiênico, este mesmo cheirinho do aromatizante exala por todo o banheiro. Dica 3. Sabe lixo, gente? Eu tenho uma preguiça enorme porque eu entrego o lixo para o zelador e em seguida eu já tenho que colocar um novo saco de lixo. Pode parecer bobo, mas eu tenho uma preguiça enorme. Fazendo desta mesma forma, colocando um papel toalha, umedecido com toala, eu venho com um saco, forro o meu lixo, pego um elástico, como vocês veem nas imagens, e aí eu prendo este saco colocado. Mas não pensem que acabou por aí. Eu venho com um novo saco, coloco por cima deste que já estava e com um novo elástico eu prendo este saco também. O terceiro saco eu coloco por cima destes dois e prendo apenas as beiradinhas, como vocês conferem na imagem. Desta forma, eu tenho garantido 3 dias sem precisar trocar o lixo. Quando o zelador bozina, eu entrego a ele este saco e já tenho outros dois reservados. Eu acho muito prático, não me dá preguiça e os bonitinhos aqui de casa, quando me entregam o lixo, não gostam de fazer este serviço. Então fica a dica. Dica número 4! Você vai precisar de uma vasilha, dois copos com água, vinagre de álcool. A quantidade pode ser a óleo ou geralmente duas colheres de sopa. E bicarbonato de sódio. Eu também coloco a óleo, mas você pode colocar também duas colheres de sopa. E aí agora a gente vai higienizar o nosso micro-ondas, tirar aquele cheirinho de comida que fica, de pipoca ou alguma coisa queimada. Eu programo sempre com 5 minutos e após este tempo, com o micro-ondas umedecido, eu pego um pano, toalha, limpo e venho limpando todo o meu micro-ondas. Desta forma, até aquelas piores gorduras, como vocês conferem aí. Tcharam! Olha como ele ficou limpinho, todo cheirosinho. Vale super a pena, gente. Se você quiser remover cheiros piores de coisa queimada, acrescenta rodelas de limão. Que dica, minha amiga! Dica número 5! Esta é muito massa. Sabe quando você quer reaproveitar esses potes de vidro? Esse que eu estou reutilizando é de geleia. Só que sempre tem esses adesivos que são super chatos de tirar. Quando a gente consegue removê-los, sempre fica aquela colinha. Nunca dá pra reutilizar o nosso vidro sem que a colinha apareça. Então você vai usar óleo de cozinha. É só colocar bastante óleo. E esfregando com os dedos. Demora um pouquinho, mas é só ter paciência. Vai esfregando, esfregando. E em seguida você consegue remover tranquilamente. Sem ficar nenhum resíduo da cola. Lógico que neste processo eu não pude esperar tanto. Então levou um pouquinho mais de tempo. Mas vocês percebem que houve a remoção total e completa da colinha. E daqueles adesivos chatinhos que tem nesses potes de vidro. E aí basta você usar a criatividade e reaproveitar. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se te acrescentou, clique em gostei. Me diz aqui nos comentários. Se vocês têm algumas dicas que eu ainda não sei. Pra gente dividir e passar pra frente. Beijo. Fique com meu Senhor que Ele te abençoe. A gente se encontra amanhã. Tô indo. Tchau.